Olha o que a gente tem pra hoje aqui, ó. Anúncios que vendem no automático, observação, todos os dias. É isso que a gente vai aprender a fazer aqui hoje. É isso, cara. Quem quer aprender a fazer anúncios que vendem no automático, todo santo dia? E hoje a gente vai falar de anúncios na rede de pesquisa e tá só começando. O bicho tá só começando. Cara, sinceramente, fazia tempo que eu não me empenhava tanto pra... Cara, eu fui buscar coisa lá do fundo, fui abrir minhas contas, vi se era isso mesmo. Cara, hoje o bicho vai pegar aqui, galera. Hoje o bicho vai pegar aqui. Galera, então vamos lá. Podemos começar? Podemos arrebentar aqui? Então vamos começar aqui. Minha galera, por que que eu achei muito... Muito, muito... O que que eu posso falar? Muito importante eu fazer essa aula aqui pra vocês. Porque, cara, às vezes eu vou dar uma olhada na rede de pesquisa, dar uma garimpada. Às vezes eu abro anúncio. Lá na mentoria Start Digital, eu abro anúncio dos alunos e eu vejo que tem alguns anúncios que não tão tão bom assim, não tão tão legal assim, da maneira que deveria estar. Então eu resolvi trazer essa aula aqui. Pra quem não sabe, essa aqui é uma parte de uma... É aula lá pra quem é membro da minha mentoria. Só que eu vi que se eu abrir, eu consigo ajudar mais gente. Porque eu sei que tem gente que precisa disso também. Então eu resolvi abrir essa aula aqui e dar ela no YouTube pra todo mundo ter acesso, tá? Então eu sei que tem muita gente que tá precisando disso aqui, tá bom? Tem muita gente mesmo. Então eu queria pedir pra você que agora esquece que você tá no YouTube. Você que tá me assistindo aqui, ó. Você não está no YouTube. Você acabou de entrar numa sala de aula, tá? Sala de aula. Esquece que não é o YouTube. Sala de aula. Muito prazer. Professor Paulo Santiago aqui. Eu vou te ensinar. Qual que é a matéria? Google Ads. Qual que é a disciplina? Quer dizer, disciplina. Google Ads. Matéria de hoje. Anúncio na rede de pesquisa. Então vamos lá, galera. Vamos prestar um pouquinho de atenção nisso que eu vou falar aqui. Que pode ser... Vai... Com certeza esse negócio vai mudar o que vocês pensam aí. Tudo que vocês estavam aí, cara, fazendo cagada aí. Tá bom? Então presta atenção. Vamos iniciar? Falei que é sala de aula. Não quero ninguém deitado assistindo o negócio deitadão aqui, ó. Com o celularzinho aqui, ó. Fingindo que tá estudando, que tá aprendendo alguma coisa. Pega um papel, uma caneta. Ó. Sempre tem na minha mão aqui, ó. Papelzinho. Caneta. Eu tenho várias. Até derrubei no chão. Pega um papel e uma caneta pra anotar isso que eu vou falar aqui. Tá bom? Então vamos lá. Vamos arrebentar. Então vamos lá, galera. Presta atenção. Vamos começar. Como fazer anúncios que vendem no completo automático todos os dias. Essa aqui que é a nossa aula de hoje aqui. Então vamos lá. Galera. Base da aula. Presta atenção. Como assim a base da aula? Eu não vou ensinar vocês a subir. A gente vai ver anúncios na prática aqui, durante essa aula. Eu vou mostrar anúncios aqui pra vocês. Extrato de anúncios que eu peguei. Vou mostrar o que que é certo, o que que é errado. Porém, eu não vou ensinar ninguém a subir campanha aqui. Quem ainda tá, chegou agora, não sabe ainda a base, esses dois vídeos aqui vão estar na descrição dessa live aqui. É obrigatório. Isso aqui é a base mesmo. É fundamento. Tudo que eu vou falar vai ser baseado nesses dois vídeos aqui. Então, quem ainda tá com dificuldade pra subir campanha, tem essa masterclass gratuita que já tá aqui no canal. Tá com dificuldade pra escolher palavra-chave, não sabe como é que funciona, como é que não funciona? Tem essa outra masterclass aqui que fala só sobre palavras-chave, tá? Então, tendo isso aqui na cabeça, sabendo isso aqui, já é mais de 50% da parada. O que eu vou passar pra vocês aqui é estratégia, é conceito. O que que faz um anúncio ser melhor que o outro? O que que faz aquela parada que vende e aquela que não vende? É a sacadinha que só quem tá no campo de batalha pode dar pra vocês, tá? Então, base da aula, essas duas masterclass aqui. Tem que tá com isso aqui na cabeça, tá ok? Então, vamos lá. Pra gente iniciar aqui, galera, eu quero saber, quem que vai saber me falar isso aqui? O que que é um anúncio? O que que é um anúncio? Parece bobeira isso que eu tô falando, mas o erro começa aqui. Acreditem ou não, o erro começa aqui. Interajam comigo aí. O que que é um anúncio? Quem pode me definir o que que é um anúncio? Show de bola. Vamos lá. Galera, anúncio é o ato de anunciar algo ou alguma coisa. Ponto final. Então, um anúncio é uma parada que tu faz pra anunciar alguma coisa ou algo. Você tá anunciando. Vocês vão entender que isso aqui tá parecendo papo bobo, sei lá, mas vocês vão ver. Porque tem gente que acha que anúncio é conversa. Que quer usar o anúncio pra conversar. E tá errado. Tá errado. Anúncio não é pra conversar. Anúncio é pra anunciar. Se fosse conversar, chamava conversa. Não é não? Se fosse pra conversar, chamava conversa. Então, anúncio é quando você quer anunciar algo ou alguma coisa. Agora me fala o seguinte. Qual é a função de um anúncio? Ficou bom esse slide aqui, cara. Ó, que negócio louco aqui. Top. Vamos lá. Qual é a função de um anúncio? Eu sei que quem tá aí, quem tá aí do outro lado, deve tá pensando assim. Ah, eu pensei que ele ia me ensinar o CPA, CPC, alguma coisa, uma sacadinha, um hackzinho. O erro não tá na sacadinha, não tá no hackzinho. Isso aí vocês aprendem de graça no meu canal. Isso aqui que vocês não vão aprender. Que isso aqui é, na verdade, isso aqui é a sacadinha. Isso aqui é o hackzinho. Tá? A base. Muita gente tá subindo campanha, sabe subir campanha. Mas não sabe nem o que que tá fazendo. Quantas vezes eu abro a campanha da pessoa e pergunto. Tá, mas qual que foi a estratégia que você usou pra subir essa campanha? A pessoa começa a gaguejar. Estratégia? Como assim? Não era só subir a campanha? Não era só apertar esse conjunto de botões aqui? Eu até escrevi a ordem que tem que apertar os botões. E ela não tem a base. Por isso que não consegue vender. Ela não sabe o que que ela tá fazendo. Ela não sabe o que que ela tá fazendo. Tá? Então, presta atenção. Isso aqui não é bobeira. Vamos lá. Qual é a função de um anúncio? Galera, presta atenção. Isso aqui é onde a galera mais erra. A função de um anúncio é levar a pessoa para uma zona de conversão. Ponto final ainda. Até botei o ponto final. Presta atenção aqui no agora que eu tô falando pra você. O anúncio vende? O anúncio é o responsável por fazer a venda? É ele que vende? Galera, não é o anúncio que vende. Quem vende é a zona de conversão. O que que é a zona de conversão, Paulo? A zona de conversão pode ser uma página de vendas, pode ser um vídeo de vendas, pode ser até mesmo a rede social daquela pessoa que tá querendo vender alguma coisa ali. Isso é uma zona de conversão. Vou dar um exemplo de várias redes sociais que eu cuido. Várias não. Hoje eu só cuido de uma. Deus me livre. Eu já fui muito louco, assim, fanático, assim. Pegava muito projeto pra cuidar ao mesmo tempo. Esse ano eu tô com a minha vida clean. Tô cuidando poucos projetos que eu tô cuidando. Mas o que que eu fazia? Eu montava uma rede social da pessoa direcionada para a conversão ponto final. A pessoa relava o pé. Ela curtia um videozinho, um reels lá do projeto que eu tava cuidando. Pronto, ela já entrava numa estrutura de conversão. Ela ia receber anúncio de aquecimento, anúncio de conteúdo e depois anúncio de venda. A própria rede social da pessoa já tinha link, uma copy na bio que direcionava pro link. O link era um link de venda. Então, é uma zona de conversão. Do mesmo jeito que uma página de vendas é uma zona de conversão. Um vídeo de vendas é uma zona de conversão. Um vídeo no YouTube pode ser uma zona de conversão. Se a pessoa fez um vídeo ali totalmente estruturado pra conversão, é uma zona de conversão. O papel da venda é dessa zona de conversão. Não é do anúncio. O anúncio tem que dar tudo pra quê? Pra levar a pessoa pra zona de conversão. E aqui a gente abre um parêntese. Não é levar qualquer pessoa. É levar pessoas qualificadas. Vocês vão ver depois em exemplos que eu vou dar aqui, que muita gente tá levando uma galera pra tal zona de conversão que eu tô falando aqui. Aí tá levando a galera errada, pô. Aí nunca vai vender. É a mesma coisa que você me pôr na zona de conversão pra eu comprar um curso de unha de gel. Já vendi muito fibra de gel. Alongamento de unha. Eu não vou comprar. E pra que você me botou lá dentro? Entende? Então, dois parênteses aqui. É levar a função, a função do anúncio, função do anúncio, é levar a pessoa pra zona de conversão ponto final. Mas não é qualquer pessoa. Pra isso que a gente tem segmentações. Qual que é a principal segmentação da rede de pesquisa? Quem sabe? Qual é a principal segmentação da rede de pesquisa? Palavras chaves. Então, de acordo com a palavra chave que você compra, você atrai um público pra jogar numa zona de conversão. Então, é isso. Ponto. Não vem ninguém... Isso aqui nem é de Google. Isso aqui é de qualquer coisa, tá? Não vem ninguém me falar que anúncio foi feito pra vender. Não. Anúncio foi feito pra pôr as pessoas em um determinado local. Tá ok? Agora, vamos evoluir aqui, galera. Presta atenção. O que leva a pessoa a clicar no seu anúncio e não no do seu concorrente? Cara, quem souber isso aqui, já tá sabendo, já tá sabendo 60% da parada. 60% da parada. O que que leva a pessoa a clicar no seu anúncio e não no do concorrente? Porque cá entre nós, muito difícil, muito difícil mesmo você anunciar um produto que você não tem concorrência. A pessoa que chega pra mim, vira e mexe, tem empreendedor que chega, quer que eu bote um projeto dela no ar, no Google, uma consultoria, hoje eu dou consultoria pra empresa. O cara, às vezes, chega pra mim e fala assim, ô Paulo, mas aqui na minha cidade eu não tenho concorrência. Fala, meu amigo, tu tá de sacanagem, cara. Óbvio que você tem concorrência. Óbvio que você tem concorrência. Quando as pessoas estão na internet, a gente tem concorrência. Na sua cidade você não tem, mas a internet é global. A gente não concorre com quem tá lá no Peru, lá no Chile, lá nos Estados Unidos? A gente não... Lá dentro do Start, vocês não aprendem a fazer anúncio pra vender em dólar pra quem tá lá em outros países? Então, a gente, a concorrência é universal, entende? Então, fato é, você sempre vai ter concorrência. Agora, por que que o concorrente vai clicar no seu anúncio e não vai clicar no anúncio? Quer dizer, por que que a pessoa vai clicar no seu anúncio e não vai clicar no anúncio da concorrência? Presta atenção. Então, vamos evoluir, galera. Galera, isso aqui, cara, que vocês têm que pôr na cabeça de vocês. O que que faz as pessoas agirem? O que que faz uma pessoa sair da inércia? O que que faz uma pessoa se mover? Apenas dois, dois tipos de sentimento. Depois o pessoal ramifica isso aqui, um tanto de coisa. São dois, dor ou ganância. Ou a pessoa tem uma dor que ela quer resolver, ou a pessoa tem um anseio, tem uma ganância que ela quer atingir. Dor ou ganância. Ou ela quer ganhar dinheiro, ou ela quer perder peso, tem dor por estar acima do peso, ou ela tem a ganância de ganhar mais dinheiro. Basicamente é isso. Isso que... Agora vamos lá. Paulo acabou de falar, há alguns slides atrás, o que que ele falou? Ele falou que anúncio é anunciar alguma coisa. E se eu quiser fazer um anúncio que vai ser mais clicável, eu tenho que mexer ou na dor ou na ganância da pessoa. Vocês estão notando que as peças vão se encaixando? Vocês estão notando que as peças vão se encaixando? Tem muita gente que acha que anunciar é bazar. É botar lá, preço tanto, é concorrência sei lá o que, ah em 12 vezes. Vai virar feira. Vai virar feira. Todo mundo, ah é 3 por 10, é 3 por 10, sei lá o que, é 3 bonés, é 20 reais. Vira feira. O Google Ads vira feira. Então, um bão de anúncio ali, um tanto de gente falando, 70% de desconto, 120% de desconto. Tem uns caras que botam isso, apela. 120% de desconto. Vira feira. Sendo que a pessoa esquece disso aqui que eu tô passando pra vocês, que é o princípio. Princípio. Poderia pôr o título dessa live aqui de princípios do anúncio. Isso aqui a gente já tá indo um pouquinho em fundo, que a gente já tá indo na cópia. O que faz uma pessoa andar ou ficar parada? Então presta atenção nisso aqui, galera. Presta atenção nisso aqui. Tem que ter uma pitada disso aqui no anúncio de vocês, senão vocês não conseguem mexer ninguém. Eu vou mostrar pra vocês exemplo prático disso aqui no final, tá ok? Agora presta atenção. Resumindo tudo que a gente falou aqui, ó. Um anúncio de sucesso é um anúncio que soe pra pessoa que ela está indo pra um lugar onde ela vai achar o que procura. Ela foi lá, pesquisou alguma coisa, então ela quer achar aquilo ali que ela tá pesquisando. Além disso, que seja um lugar seguro, então ela não quer ir pra qualquer lugar, e que também tenha uma pitada de dor ou de ganância. E nisso aqui, ó, quem tá vendo aqui os elementos da uma campanha de rede de pesquisa aqui? Quem tá conseguindo enxergar aqui, nisso aqui que eu tô mostrando, os elementos de uma rede de pesquisa? O que que é achar o que procura? Como que eu vou dar certeza que a pessoa vai achar o que ela tá procurando? Através do quê? Através do quê? Palavra-chave. Como que eu vou mostrar pra ela que ela tá indo pra um lugar seguro? Isso a gente vai ver depois. Tem como eu fazer isso aqui de N motivos, mas tem um principal. E tem que ter a pitada de quê? De dor ou de ganância. E a galera erra pra caramba nisso aqui, tá? Erra pra caramba nisso aqui. Beleza? Erra pra caramba nisso aqui. Agora a gente terminou o primeiro bloco aqui. Em relação a isso que eu falei. Se vocês não entenderam isso aqui, vocês não vão conseguir entender o que eu vou falar depois. Em relação a isso aqui que eu falei. Vocês ficaram com dúvida? Se ficou, fala agora pra não ir com dúvida aqui pro próximo bloco. Senão vocês não vão entender. Tem dúvidas disso aqui? Deixa eu abrir o chat aqui. Ó, essa dúvida aqui eu não gosto de responder. Deixa eu ver. Deixa eu trazer pra cá. Transição. Ó, essa dúvida aqui eu não gosto de responder. Por quê? Ô Maurício. Você tem que ter uma horinha pra você estudar, cara. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Eu vou deixar gravado. Mas você vai assistir? É isso que eu vou... É essa que é a minha pergunta. Você vai assistir? Muita gente fica... Vai ficar gravado, Paulo? Vai? Ah, depois eu vejo então. Depois eu olho então. Eu não acho certo, mas não vou mentir pra você. Vai ficar gravado. Aí, você que sabe, tá? Deixa eu ver se temos dúvidas aqui. Não temos. Show de bola, Paulo. Colocando... Dúvida em relação a isso que eu acabei de falar, né, pessoal? Depois eu abro no final algumas dúvidas geral, tá? Ó, vamos lá. Essa dúvida aqui. Que tem a ver. Que você tem que entender pra gente chegar ali depois. Por que que alguns produtores não permitem afiliados anunciar palavra-chave pra fundo de funil? O afiliado no link. Botar um nome aí, viu? Afiliado no link. Alguns produtores sabem fazer tráfego. Alguns produtores sabem fazer tráfego. Então, eles não precisam da geração de tráfego do afiliado. Você concorda comigo que se você for lá comprar o... Por exemplo, eu sei fazer tráfego. No meu produto, eu não permito palavra-chave fundo de funil também. Por quê? Vamos lá. Curso do Paulo Santiago. Essa palavra-chave. Se eu deixar todo mundo comprar essa palavra-chave, o que que vai acontecer? Pô, no meu próprio nome, eu vou tá pagando 10 reais no clique. Sendo que eu sei fazer isso. Então, não é vantajoso pra mim. Agora, uma pessoa que tem um curso de bolo no pote. Você acha que ela sabe o que é Google Ads? Ela não sabe. Então, pra ela é super vantajoso deixar os afiliados fazerem. Que ela mesmo não ia fazer. Ela não ia nem saber fazer. Tá? Então, é basicamente por isso. Pra não inflacionar a palavra-chave do nome dele ali. Tá? Com certeza. Se aplica em qualquer tipo de pesquisa. Em qualquer tipo de pesquisa. Em qualquer tipo de anúncio. Mas agora a gente vai focar aqui em anúncio de rede de pesquisa. E depois, numa próxima aula, eu vou trazer só focado sobre rede de display. Rede de display é uma mina de ouro, galera. Mas é uma mina de ouro perigosa. Tem que saber trabalhar nela. Cara, eu sou fã da rede de display. Muito fã mesmo, tá? Show de bola. E ó, deixa eu te fazer uma pergunta bem rapidinho aqui. Você sabia que nesse canal aqui tá saindo dois vídeos todas as semanas. Duas videoaulas completas te ensinando passo a passo. Pra você ganhar dinheiro através da internet usando o Google Ads. Se não, isso já é motivo suficiente pra você deixar o like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho aí pra você não perder nenhum conteúdo. E ser avisado aí na tela do seu celular. Na tela do seu computador, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho. E bora pra cima. E ativar o sininho. E ativar o sininho. E ativar o sininho. E ativar o sininho. Obrigado.